Fala família! Segue nós no canal aí, mais um videozinho daquele motivacionalzinho, ou se não inspiração de vida. Tamo aí ó, vendendo ovo no meio da rua, entendeu? Procurando o nosso desenvolvimento a cada dia. E a palavrazinha que eu vou deixar hoje, nego, é o seguinte, o pouco sempre vai ser muito na mão daqueles que sabem multiplicar. Muitas das vezes quem ganha muito não sabe multiplicar o muito. E quando é colocado o pouco na mão de pessoas que sabem multiplicar o pouco, rapidamente você consegue observar o futuro dele. E aí ó, tamo aí vendendo os ovos no meio da rua, rua zona vazia. Pra começar a gente não precisa ter certeza não, só começar. Segue nós no canal aí, logo na descrição, vou parar de falar muito que tô no meio da rua, não posso ficar mexendo no celular, mas segue nós no canal aí. Essa aqui vai pro YouTube, bora, bora! VRAW!